Boa tarde, pessoal! Estou aqui para mais um vídeo, vou mostrar para vocês o que eu estarei fazendo nele. O que eu estarei utilizando é o 32 da Marga. O que eu estarei utilizando? O que eu estarei utilizando é o 32 da Marga. Olha que riscado bonito que ele tem também, né, pessoal? É uma lateral simples e boa, mas é uma posição que a gente também pode estar utilizando mais bico ainda. Então, é um E fechado. O que eu estou fazendo, ó. Então, aproveitando que esse bico tem bastante friozinho, então ele fica fechadinho e fica bonito aqui, ó, o desenho dele. Olha aqui que eu vou abastecer. Vou continuar aqui, ó, para que vocês possam ver aqui. Então, aqui eu vou continuar aqui o mesmo trabalho aqui, ó. Olha aqui. Então, eu vou continuar aqui nesse mesmo, vou ir no mesmo lado que está indo de baixo, para não ficar na contramão aqui, tá? Certo? Então, agora eu vou estar fazendo aqui também, nessa parte aqui, ó. Tá? Então, eu vou acompanhando aqui, ó, o desenho do que eu já tinha feito, para ficar sempre na mesma direção. Olha, pessoal, coloquei raspas de chocolate. Não mostrei para vocês nada. Fica um pouquinho demorado, né? Eu ficar mostrando, o vídeo fica muito longo. Mas eu vou explicar o chocolate para vocês, né, o que eu estou utilizando. Eu utilizei esse chocolate aqui, para cobrir ali. Olha, eu utilizei mais uma parte aqui desse chocolate, tá? Vou cobrir aqui. A cliente pediu morangos, tá, pessoal? Eu não gosto de trabalhar com morango, porque aqui eu namoro, fica difícil. Eu vou encontrar morango, né? Então, é por esse motivo. Então, eu vou estar enfeitando com morango. Eu já lavei, já higienizei e já sequei, tá? Eu vou colocar alguns morangos aqui em cima. O bolo eu já vou entregar logo, logo para ela. Vou cortar assim no meio mesmo, tá? Vou estar colocando aqui, com morango. O bolo dela, né? E vou colocar algumas borboletas, tá, pessoal? Essa borboleta aqui é papel arroz especial. É papel arroz que eu uso, que eu utilizo. E essas borboletas é do papel arroz. Olha, pessoal, o bolo aqui finalizado. Olha como é que ficou a lateral. Fica uma lateral bonita, com 32 tamago. Raspas de chocolate. E essa aqui eu fiz com o Nestlé, que eu mostrei para vocês. Os morangos e borboletas lilás papel arroz especial. Espero que eu tenha gostado do vídeo. Quem curtiu, deixe seus joinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.